Pessoal, boa tarde. Vou gravar um vídeo rapidinho sobre passo a passo para abertura de conta aqui na TICMIL. Abri o site da corretora, venho aqui em português para ficar tudo mais fácil. Clico em criar conta. Aqui eu não mudo nada, FCA deixo mesmo em FSA, desculpa, de Seychelles, para ter uma alavancagem de 1 para 500. Fórex, CFDs, Brasil, português. Conta individual ou empresa, escolha individual, título senhor. Vou colocar lá João Miguel Ribeiro da Costa. Data de nascimento. Beleza, coloco aqui um telefone e vou colocar um e-mail para o cadastro, tá? Vou usar aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Isso aqui eu estou fazendo de teste, obviamente, vocês coloquem aí o certinho de vocês, tá? Maravilha. Avancei aqui. Legal. Coloco todos os meus dados. Vou colocar aqui, às vezes, né, do computador de vocês já vem preenchido, mas vou colocar aqui Paraná, Cidade Curitiba, nome da rua, Antônio José, 884, Jardim Alvorada. 856, Jardim Alvorada, Código Postal. Beleza. Número de identificação fiscal. CPF vai aqui, tá, pessoal? Vou colocar aqui um CPF. Identificação, nacionalidade, brasileiro. Residente dos Estados Unidos para fins fiscais, cidadão dos Estados Unidos? Não. Então, informação pessoal, você vai colocar aqui o que você tem de nível de educação, está empregado. Background financeiro, você coloca todas as suas respostas aqui. Vou colocar algumas de exemplo. Conhecimento e experiência em trading. Outras perguntas aqui. Se a sua profissão tem a ver com o mercado financeiro. Introducing Broker, essa é uma parte legal. Se você veio de algum link indicado de um Introducing Broker, aqui já vai vir preenchido, tá? Caso você é indicado de algum Introducing Broker, de algum IB, e não veio pelo link dele, coloca aqui o código, tá? IB, coloca aqui o código dele. Tem que colocar o código certinho, senão não valida, tá? Se você não veio de nenhum, deixa em branco. Escolhe o password. O password tem que ter maiúsculas e minúsculas. e pelo menos oito caracteres. Coloquei aqui. Sim, concordo. Eu declaro abrir conta. Bacana. O que vai acontecer? Vai um e-mail para você validar esse processo de abertura de conta, tá? Chegou esse e-mail, clicou no botãozinho de validar conta. Vou ver se já chega aqui para mim. Acho que já chegou. Vou tentar mostrar para vocês a cara dele. Beleza, ó. Abre aqui, tá bom? Validação de e-mail. Vou validar o e-mail. Ele vai me abrir outra abinha do navegador, tá? E vai vir aqui, ó. Sua conta foi verificada com sucesso. Maravilha. Você vai fazer login com o e-mail e a senha que você acabou de cadastrar e vai entrar no portal do cliente, tá? O que você vai fazer no portal do cliente? Vai subir os seus documentos. Então, o que você vai subir? Sua identificação. O que é aceito? RG, válido, tá? Não pode estar molhado, comido, ilegível, tá? Um RG bom, em bom estado, emitido nos últimos 10 anos. Não pode estar com foto de criança. Não passa, tá? CNH, válida, legal. Ou seja, não pode estar vencida e nem prestes a vencer. E passaporte, tá? Um dos três você vai ter que mandar. Sempre frente e verso, sempre colorido, sempre legível e sem flash. Aquele flash que você não consegue ler o que está escrito ali na ponta. Para não ter problema de a conta ser negada e ter que mandar de novo, tá? Comprovante de domicílio. O que você vai mandar? Uma conta de luz, água, telefone, extrato bancário. Sempre a parte de dentro, onde esteja legível. Nome completo, data. Tem que ser um comprovante de domicílio dos últimos três meses. E o endereço completo, igual ao que você cadastrou. Tá bom? Você precisa mandar esses dois. Se não atender essas especificações, a conta não é aprovada. Às vezes o pessoal pergunta, posso mandar o comprovante de domicílio o nome do meu pai? Da minha mãe? Não, não pode. Nome da minha esposa? Não pode. Eu quero falar, eu não tenho nenhum comprovante de domicílio. A conta não vai ser aprovada. A gente precisa de um comprovante de domicílio no seu nome. Por quê? O cliente tem que ter pelo menos uma conta em banco, porque dali ele vai depositar fundos para a gente. Um cliente que não tem nenhum comprovante de domicílio, não tem nem como ter aberto uma conta no banco. Então, não tem como mandar capital para a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os documentos, alguma coisa, manda um e-mail para o suporte ou contata a gente lá no live chat, que a gente ajuda vocês. Mas precisa ser dessa maneira. Beleza? Mandou o documento aqui. Clicou em enviar, depois que você subiu o documento aqui, ele habilita um botãozinho para enviar. Em até 48 horas, o back-office vai mandar um e-mail para você, tiver tudo certo. Você vai fazer login aqui de novo, vai abrir a conta MT4, vai receber a senha dessa MT4 por e-mail. Cada cliente pode ter até 10 contas MT4 no mesmo e-mail, no mesmo CPF. E vai fazer depósitos, saques, tudo por aqui. Tá bom? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço. Um abraço.